11. Lar, Oficina Espiritual Chegando à casa de Dora, Túlio expressou-se satisfeito e aconselhou. Camila, procure ficar tranquila e apurar a visão. Não a visão dos olhos, pensando estar encarnada, mas a do espírito. Talvez não consiga enxergar com clareza algumas entidades devido ao seu grau de evolução, mas poderá observar a movimentação e o serviço incessante que prestam nesta casa. A porta de madeira da casa estava fechada. Entretanto, uma outra porta no plano invisível aos encarnados, que ficava sobre a do plano material, foi aberta para Túlio entrar. A entrada comum, vista pelos moradores, continuou trancada. Porém, sem gerar qualquer problema para eles atravessarem-na. Somente agora, Camila pôde ver a porta no plano espiritual. Por isso exclamou. Essa porta, ela não estava aí. Fico feliz por tê-la enxergado agora. Afirmo que há anos ela está exatamente aqui. Alguém deve tê-la aberto para que pudesse entrar quando acompanhou a generosa Dora. Camila entregou-se com a novidade. Tinha certeza de nada ter visto antes. Por que esta porta espiritual? Para que serve? Achando graça, Túlio educadamente respondeu. Pode parecer uma porta, mas explico-te que é um forte sistema de segurança magnético, próprio para barrar qualquer espírito indesejável a esta oficina de trabalho operoso. Alguém a abriu ou desligou quando eu passei? Com toda certeza, afirmou Túlio alegremente. Ao adentrarem na humilde residência, Túlio cumprimentou a todos de forma educada e cortês. Porém, a um amigo muito especial, estendeu amistoso abraço e cumprimentos mais demorados. Em seguida, apresentou Camila, que ficou surpresa ao ver tantos espíritos ali presentes. Aqui está, Camila, disse Túlio com um olhar expressivo e satisfeito. Como vai, Camila? Ontem parece não nos ter percebido, mas agora estou feliz em vê-la aqui novamente. Estendendo-lhe a mão para um cumprimento, apresentou-se. Meu nome é Anacleto. Sorrindo, ela retribuiu. Prazer, senhor Anacleto. Pois bem, meus caros, disse Anacleto. Já que estão aqui, aproveitem para a revigoração. Estou exausta, lamentou Camila. E faminta também. Sinto-me um tanto fraca. Então, este é o lugar ideal. Pedirei a Luana que a auxilie no que for preciso para seu bem-estar, pronunciou-se Anacleto carinhosamente. Camila foi levada a um outro cômodo da casa para se assear. Sua aparência estava turva por causa da impregnação de seus próprios pensamentos negativos e de protesto. O magnetismo do local apropriado deixou-o a experimentar gratificante sensação de paz e leveza, clareando a sua aura ofuscada. Assim que retornou, Túlio a fez sentar-se em cadeira plasmada, junto à mesa da cozinha, no plano físico, onde, sobre a mesa, era plasmada outra idêntica para melhor acomodar a todos na espiritualidade. Que curioso, ressaltou Camila. Eu não havia observado esses móveis existentes no plano espiritual. Eles procuram acompanhar e até imitar a mobília que há no plano material e até mesmo o lugar onde é colocada. Luana aproximou-se de Camila e ofereceu-lhe algumas frutas. Porém, a Túlio ofertou em uma tina outro tipo de alimento, que se fosse descrevê-lo em nível material, poderia dizer-lhes que assemelhava-se a um caldo. Contudo, seus valores nutrientes eram diferentes da comida dos encarnados. Este se designava a abastecer o corpo espiritual para nele restabelecer e revigorar as energias necessárias. Ela observou essa diferença, mas nada comentou. Apressadamente, apanhou uma das frutas e, quando foi mordê-la, observou que o amigo cerrou os olhos, preparando-se para uma oração. Largou-a rapidamente e acompanhou em pensamento a bela prece que Túlio praticamente murmurou. Agradeço, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui neste refúgio abençoado para o descanso necessário e o revigorar de nossas energias. Que este alimento possa nos irradiar forças suficientes para que nossos corpos espirituais tenham a capacidade de servi-lo com incansável vigor e desenvolver uma tarefa perfeita aos seus olhos. Graças a Deus! Outros trabalhadores movimentavam-se ou palestravam assuntos edificantes em outros cômodos. Camila não conseguia vê-los todos, mas percebia a emissões de luzes que volitavam brilhantes em todos os recintos. Agora, mais confortada pela ausência da fome e sentindo-se segura pela estabilidade e harmonia que garantia o local, sentia-se mais calma e confiante. Virando-se para Túlio, perguntou. Há muito mais trabalhadores aqui do que os que eu posso perceber, não é? Com certeza, respondeu ele satisfeito, por vê-la interessada. Nesse instante, entrou pela porta daquela cozinha que prestava o mesmo tipo de serviço como ambiente ao plano físico, Júlio, primo de Camila. Todo vestido de branco e sustentando na mão a alça da maleta médica. Assim que chegou, fechou a porta com relativo cuidado e acendeu a luz. Somente então Camila notou que a lâmpada da casa estava apagada, pois a luz espiritual ali reinante não a deixou perceber o breu no plano material daquele ambiente. Do outro recinto, Dora perguntou em voz branda. Filho, és tu? Confortando a mãe, Júlio respondeu. Sim, mãe, sou eu. Dora apareceu na porta e Júlio a cumprimentou com um beijo e forte abraço que foi correspondido com carinho. Demorastes hoje, Júlio. Atendeste o caso sério, filho? Sim, mãe, mas graças a Deus com um final feliz. Fiquei preocupada com a tua demora, desabafou Dora. Preciso conversar com Dirceu para vermos a possibilidade de comprarmos uma linha telefônica para não te preocupares mais, mamãe. Estás com fome, filho? Sim, mãe, estou faminto. Vá te lavar enquanto esquenta o jantar. Júlio foi para o quarto. Camila pasmou-se diante daquela cena. Júlio se formou médico, exclamou ela admirada. Tudo é exatamente como tem de ser, filosofou Túlio agora sério. Como conseguiram? Na época, não havia nem o suficiente para a subsistência alimentar deles. Túlio ficou calado. Verificou que Camila, mesmo com a sua indagação, havia entendido a moral da história. Túlio, tornou Camila, sinto agora, mais do que nunca, uma imensa vergonha por ter, por tudo o que fiz e deixei de fazer. Um grande remorso invadiu minha alma. Anacleta aproximou-se deles e observou. Sua reflexão é válida. Reconheceste que agarraste a laços inferiores devido aos caprichos materiais? Bem que poderias ter desenvolvido magníficos exercícios espirituais e desempenhado importantes e excelentes trabalhos no campo evangélico da doutrina, o que seria imensamente importante para a tua evolução individual. Resta-te ainda, para torturar-te, a alma, a resistência da aceitação total de seus erros. És incapaz de admitir que a opinião alheia não foi o motivo de tua falência nas atividades corpóreas. Já admiti que errei. Sinceramente, estou arrependida. E se pudesse, faria tudo diferente. Porém, procuro proteção, sinto-me insegura. Por ter consciência do passado, estou ansiosa para sair da crosta, e empenhar-me no trabalho e no estudo do plano espiritual. Meu desejo é voltar para o posto ou para a colônia. Pelo que percebo, não estão me deixando ir e não entendo porquê. Cara Camila, tornou-se anacleto bondoso. O que providencia a abertura de uma porta no plano invisível é a sinceridade e a pureza do espírito. Somente a mera adoração aparente a Deus não significa edificação ou evolução do espírito encarnado ou desencarnado. O que se faz necessário é imprescindível. É o amor incondicional, a humildade e a solidariedade a todas as criaturas, além da compreensão, que não significa aceitação, mas faz parte da solidariedade. Ela expressou uma fisionomia singular e Túlio, vendo sua dificuldade para compreender, procurou ser mais claro. Compreender as atitudes alheias sem a condenação dos atos por eles praticados, não significa concordar com o que foi feito. Isso não quer dizer que deves compartilhar direta ou indiretamente com o que foi feito ou está sendo realizado de forma errada aos princípios morais. Devemos ter compaixão pelo espírito que praticou um ato indigno e se tivermos condições de auxiliá-lo com instruções, partilhando nossa sabedoria. Camila ficou pensativa. Mesmo reconhecendo ter fracassado, sabia que algum sentimento inferior vibrava-lhe o espírito ao ponto de interromper o progresso e o socorro para uma colônia adequada. Nossas palavras de estímulo servir-lhe-ão como uma bússola, orientou Anacleto de forma ponderada. Sabendo usá-la, encontrará a diretriz e a direção correta. Instantaneamente reformulará os teus conceitos, transformarás tuas opiniões e te livrarás das vibrações inferiores, as quais muitas foram provocadas por ti mesma e que te rodeiam o espírito, deixando cair por terra todo o lastro que te prende na crosta. Não podendo ser mais claro, Anacleto voltou-se para Túlio e informou. Nosso estimado André Luiz já retornou. Sei que deseja vê-lo. Túlio, esboçando a agradável surpresa e sorrindo largamente, comentou. Quando soube que o caro André se encontrava aqui, logo deduzi que vieste com ele, Anacleto. Como não? Não te prendas por mim. Vai ter com ele, respondeu alegremente. Assim que Túlio os deixou, Anacleto voltando-se para Camila, sugeriu generoso. Necessitas de descanso. Luana irá acompanhar-te até o andar acima e te mostrará as limitações e o recinto onde poderás descansar. Andar de cima? Esta casa é terra, expressou-se Camila, surpresa. Anacleto sorriu e observou. A casa material, sim, mas nossas dependências, não. Esta oficina possui dois andares além deste térreo. Entretanto, deves limitar-te somente por algumas dependências. Há trabalhos realizados aqui que não podem ser incomodados. Luana poderá explicar-te melhor. Camila seguiu Luana até o recinto, que era a sala de estar da casa de sua tia, onde no canto havia uma escada somente no plano espiritual. Ganhando o andar acima, Luana explicou. Seguindo até o fim este corredor, teremos dois alojamentos. Poderás ficar no da direita, onde encontrarás outras que, assim como tu, necessitam só de descanso. E algumas trabalhadoras que também carecem de revigoração. A nossa frente, depois dessa porta, prosseguiu generosa. Temos um grande salão destinado para trabalhos espirituais edificantes, para os espíritos encarnados, que vêm aqui durante o sono. E quando uma suave lembrança ocorre, eles a denominam de sonho. Aqui recebem orientações instrutivas. Os trabalhadores procuram infundir-lhes ensinamentos morais e espirituais de bons princípios, por estarem parcialmente desprendidos do corpo físico pelo estado do sono. Os espíritos encarnados são trazidos aqui por trabalhadores nobres. Após receberem vigoroso e positivo ânimo e fluidos, eles retornam para o corpo físico. Pode explicar-me se eles se lembram do que ocorreu aqui exatamente? Perguntou Camila. Fora isso, poderão ter uma ideia parcial ou até uma lembrança bem vaga do que julgarão um sonho. No entanto, com certeza terão na mente as melhores lições e sentimentos que os guiarão como forte intuição para fazerem o melhor. Camila surpreendeu-se. Apesar de todo o seu estudo no plano espiritual, nunca se privilegiou com tanta instrução vivenciada. Desse lado do corredor à esquerda, nessa outra porta, prosseguiu Luana, há um atendimento semelhante aos desencarnados que possuem um nível espiritual razoável para receber tais ensinamentos. Porque é importante lembrar que não deves entrar em quaisquer dos dois salões sem prévia permissão. Deverás limitar-te ao alojamento e às repartições lá embaixo. Chegando ao local, Camila observou que já haviam providenciado acomodações plenamente aconchegantes ao lado de mulheres que também repousavam. Luana deixou à vontade e se foi. Mais tarde, teve sede. Mesmo temerosa, ela saiu do aposento, andou pelo corredor e desceu as escadas. Na sala, viu seus primos, Júlio e Dirceu, que, em animada conversa amigável, teve vontade de abraçá-los, sentia muita saudade. Luana aproximou-se de Camila e falou. Se tivesse chegado um pouco antes, teria o prazer de acompanhar uma bela leitura e uma ilustre explicação das instruções que nos lega o Evangelho Sagrado. Teus primos e sua tia elevam imensamente o nível espiritual deste lar com o que programam dentro dele, devido às suas atitudes, gestos, ações e pensamentos. Eles são trabalhadores encarnados, ativos e edificados no campo da espiritualidade. Todo o trabalho aqui realizado é graças ao nível superior de matéria e energia mental que encontramos disponível em outro lugar, tais tarefas seriam impossíveis. Não é em todo lar que encontram condições de realizar tudo isso? De forma alguma, salientou Luana. Hoje em dia são raros, aliás, raríssimos os lares que servem de oficina digna de trabalho espiritual superior. Disseste oficina de trabalho espiritual superior? Por quê? Há oficinas inferiores? Perguntou Camila. E como? Exclamou Luana. Devido ao comportamento dos encarnados e tendo em vista seus pensamentos que vibram em escala muito inferior, principalmente o linguajar usado habitualmente, o trabalho de espíritos inferiores tomam lugar em seus lares, trazendo-lhes incômodo e perturbações de ordem incrivelmente inferior. Camila, curiosa, solicitou mais detalhes. Como assim? Poderia me explicar melhor? Muitas pessoas encarnadas tendem a pensamentos, gestos, sentimentos, palavras e atos que vibram em escalas inferiores. Por isso elas, seus lares e suas vidas, impregnam-se de dolorosos fluidos negativos. Por exemplo, alguém que costuma xingar palavrões, vibra em condições tão inferiores e atrai para si espíritos sem cultura e sofredores. Essa pessoa passa a viver e vibrar sempre na ignorância e no sofrimento. Tudo de ruim que lhe acontece por culpa de seus próprios pensamentos, palavras e ações. O mesmo acontece com o indivíduo que é agressivo e intolerante. Ele pode até não mencionar palavras de baixo nível moral. Porém, sua agressividade, sua impotência desnecessária, suas ações brutas e sua intolerância provocam a atração de desencarnados que sintonizam a mesma frequência, isso a princípio. Depois, com o passar do tempo, outros espíritos de nível ainda mais inferior vão com certeza se aproximar dele, colocando-o em problemas ou em crincas de que não necessitaria passar em condições normais. Assim, este encarnado acaba sendo intolerante e agressor impotencial quando lidar com outras pessoas. Ao dirigir ou simplesmente numa brincadeira inofensiva, ele consegue transformar o ato saudável em algo de imenso desagrado, de mau gosto ou extremamente agressivo. A família que possui uma linguagem, que vibra em condições inferiores, que adota costumeiramente palavras de baixo valor moral e espiritual, mesmo nos momentos alegres e até por brincadeira, ou então tece comentários venenosos sobre a vida alheia, críticas sobre a moral de outro, menciona acontecimentos cruéis e catástrofes desnecessárias, conversa sobre prazeres indecorosos, alonga diálogos sobre tragédias, entre outras coisas, atrai para junto de si e para seus lares espíritos sofredores e extremamente inferiores, que gostam de conversas e pensamentos voltados para a malícia ou para a desgraça. Esses encarnados conseguem fazer de suas próprias casas oficina de trabalho para o mal. Na casa onde reside família, que cultiva tal moral ou comentários, há com certeza espíritos maldosos que costumam atrair para aquele lar problemas, discórdias, brigas e intrigas generalizadas e até tragédias. Para esses lares são levados espíritos sofredores para serem atormentados por entidades perversas. Ali, existem ali, em diversos níveis invisível, os encarnados verdadeiras câmaras de torturas moral e perispiritual. Como tortura perispiritual? Perguntou Camila. Já que o espírito desencarnado não tem mais o corpo de carne para ser torturado e seu corpo espiritual é denominado perispírito, a tortura é feita no perispírito ou corpo espiritual. Assim sendo, como eu estava falando antes, todos aqueles fluidos de sofrimento, dor, angústia, medo, desequilíbrio emocional, revolta, ódio, nervosismo e tudo quanto for mais de sentimentos inferiores, começa a ser passado para os encarnados que ali habitam, fazendo com que entrem na mesma frequência vibratória que os sofredores ou até dos torturadores que ali se encontram. Quantos pais não passam a agredir seus filhos por captarem os pensamentos e os sentimentos desses torturadores? Quantos casais não se agridem por vibrarem nas brigas e intrigas dos desencarnados que cultivam sentimentos inferiores? Quantas pequenas tragédias diárias, como ferimentos inesperados, doenças, furtos, roubos e até cansaço excessivo são atraídos por algumas pessoas por vibrarem ou acolherem seus pensamentos nas tragédias alheias? Quantos filhos matam seus próprios pais por ambição ou contrariedade? Quantos pais tiram a vida dos filhos até com o uso de torturas? E o que dizer dos abusos sexuais, do instinto incontido do sexo? Tudo isso, entre muitas outras coisas, é atraído para as pessoas e para seus lares por causa de um simples palavrão, por um fio de pensamento de cobiça ou crítica, por um julgamento à vida alheia, por um comentário amoral de outro, por sentimentos e prazeres indecorosos e etc. É como uma fagulha que todo incêndio se inicia. Não nos esqueçamos de que os semelhantes se atraem. Muitas pessoas que praticam esses feitos são religiosas e até rezam com fervor e arrependimento, mas continuam com suas práticas e vícios. De nada, se falsa, essa falsa fé lhes valerá. Se houvesse fé realmente, amor em Deus e a todas as suas criaturas, como nos diz os principais mandamentos, essas pessoas não usariam nem em seus pensamentos, palavras de baixo nível moral, planos de ações ou violência e outros sentimentos tão pobres e infelizes. Algumas só sabem pedir perdão e continuam com as mesmas práticas. Outras acham que nada acontece por pronunciarem um simples palavrão. Nos lares, onde operam oficinas do mal, encarnados são levados durante o sono físico para serem perturbados? Tornou Camila curiosa. Sem dúvida que sim. Os encarnados que não vigiam, não oram, não possuem sentimento e comportamentos dignos, sempre são desprovidos de proteção espiritual e se deixam arrastar para tais oficinas durante o sono, sem que nada eles possam fazer contra os que os agridem. Onde acha que os pesadelos se formam? Apesar de muitos encarnados não se lembram de seus sonhos ou pesadelos, mas, quando enlaçados ou envolvidos por espíritos trevosos durante o sono físico ou ao acordarem, sentem-se mal, amargurados, não progridem como deveriam em suas tarefas, falam sempre de coisas tristes, tragédias ou expressam esses sentimentos. São pessimistas, irritam-se com facilidade, brigam ou resmungam à toa, acreditam que nada dá certo para eles, reclamam de tudo e muitas vezes proferem palavras de baixo nível ou vivem falando em morte ou nos que já desencarnaram. As pessoas, normalmente, dispensam sua companhia como se elas portassem uma virose infectocontagiosa. André Luiz, ao observar a conversação proveitosa que se fazia entre Camila e Luana, aproximou-se de ambas e gentilmente pediu. Com licença, caras irmãs, disse André. Só para enriquecer a nobre explicação da ilustre Luana, gostaria de acrescentar que devemos, para evitar ligação com outros trevosos, quando não for necessário, e enquanto não estivermos preparados, praticar dentro de nosso próprio lar pequenos gestos salutares de cortesia. Recriminarmos imediatamente pensamentos indignos sobre qualquer assunto ou pessoa e substituí-los por uma prece no desejo do bem e do amor. Pedir amparo a Deus e a Jesus acima de tudo. Trocar as palavras de baixo nível moral e espiritual por frases dignas de elevação ao ambiente. Para fazer-se entender-se pelo interlocutor, devemos falar com cautela diante de qualquer opinião contrária nossa. Diminuir o volume da voz para se fazer entender com calma e bondade acima de tudo. Ouvir sempre as necessidades e as apreciações daqueles com quem se divide o ambiente. Orientar para o amor e para o bem é indispensável. Observar com paciência todas as necessidades do lar. Participar e colaborar com as tarefas diárias. Utilizar objetos, lidar com as mobílias e portas com silêncio e carinho aos seus gestos para não incomodar os parentes ou os mais próximos. Nunca gritar para se fazer ouvir. Deve-se sim diminuir a distância. Por mais intimidade que se tenha com o interlocutor, pedir licença é fundamental toda vez que necessita interromper um assunto. Diante de qualquer dificuldade ou acusação, se não souber argumentar com benevolência e amor para explicar-se, deve-se calar em oração, pedindo amparo e orientação a Deus. Toda prece é ouvida. Toda família deve unir-se em conversação salutar e oração bendita ao Pai Celeste. Somente assim, um lar deixará de ser contaminado por fluidos de espíritos trevosos e inferiores, tornando-se uma oficina de trabalho espiritual superior e edificante, trazendo para todos que neles habitam ou frequentam a verdadeira elevação espiritual. Tranquilidade verdadeira nas experiências diárias com os entes queridos, prazer singelo em servir, humildade e agradecimento generoso ao servir, entre muitos outros especiais gestos fraternos e salutares. Exemplos vivos de amor incondicional dentro do próprio lar. Assim sendo, palmilharão todos juntos a evolução espiritual e as apreciações educativas. André Luiz não poderia ter explicado melhor. Luana sorriu e Camila impressionou-se com as belas palavras. Cortês, ele fez um gesto singular com uma reverência. Não esperou por comentários e pedindo licença, afastou-se das companheiras. Depois de tão nobre aprendizagem, Camila dirigiu-se à cozinha, saciou sua sede e recolheu-se ao aposento que lhe designaram com o coração farto e jubilhoso de jubilhosos ensinamentos, elucidados por uma entidade tão superior.